Você sabia que dá pra transferir um personagem de um mundo bloqueado no Tibia? Fala aí Tibianos, eu sou o Renan, do GM Tibia e estou sempre trazendo novos vídeos de Tibia, então já se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Os mundos, quando são lançados, são bloqueados para receber personagens de outros servidores, para evitar uma transferência desleal de personagens levels mais altos. Dessa forma, os jogadores acabam achando que esses mundos estão completamente fechados para a entrada e saída de personagens, o que não é verdade. Apesar da entrada ser proibida, a saída de jogadores está liberada desde que siga as regras tradicionais de transferências de servidores. O único grande problema é que seu personagem em um mundo bloqueado e recente vale muito mais do que fora dele, mas como o personagem é seu, você faz o que bem entender. E aí, sabia desse detalhe dos mundos bloqueados? Escreve nos comentários!